Igreja e Fraternidade de Deus, hoje é 9 de junho de 2024, cantor Diego e seus assistentes Lurdinha, Amanda e pastor sócia e baterista Mateuzinho. E a minha vida em goberna, e a minha vida em goberna, e a minha vida em goberna, e assim se rodou, colocando a minha vida em goberna. O dia de anjo, onde Deus me ama, e a minha vida em goberna, 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 e a minha vida em goberna. O dia de anjo, onde Deus me ama, e a minha vida em goberna, e a minha vida em goberna, e a minha vida em goberna, e a minha vida em goberna. O povo nunca morre, o povo nunca apagará Nunca apagará, não, não, não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Esse é o seu amor Nasci o reino de amor Aleluia 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 Se eu sinto ouvir, se eu sinto me perder Nunca morre, nunca morre Nunca morre, nunca morre Nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca morre, nunca morre, nunca morre Nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca morre, nunca morre, nunca morre Nunca morre, nunca morre, Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Aleluia! 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 E vai com as mãos a resençar Deus morre e se brinca em mim E eu sou em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti E vai com as mãos Pela-me mais perto Onde eu te enganço O mundo acerto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero viver Pela-me mais perto E vai com as mãos Confio em Ti Confio em Ti Pela-me mais perto 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 E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua voz é todo em meu ser. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua voz é todo em meu ser. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua voz é todo em meu ser. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua voz é todo em meu ser. Pela-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me enro. Pois a tua glória quero ver. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua majestade é real, sua majestade é real, sua majestade é real. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua majestade é real. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua majestade é real. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua majestade é real, sua majestade é real. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua majestade é real, sua majestade é real. E tudo agora é poder, sua majestade é real, sua majestade é real, sua majestade é real. E tudo agora é poder, sua majestade é real, 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 sua majestade é O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sombra que eu vou dar Diante dos teus olhos Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Só por Deus, irmãos Só por Deus A gente chamou o Senhor Não acontece nada Amém? Irmãos Vamos alegrar um pouco esse dolor Vamos pular, vamos cantar A glória do Senhor A palavra de Deus fala que Davi pulou O povo dizia, mas Está de vestido e pulando Mas Deus sabe que estava leve Amém? Vamos alegrar um pouco esse dolor Amém? Amém! Amém! Amém. 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 Amém.